Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Um beijo na minha boca e se entrega inteira Um beijo na minha boca e se entrega inteira Um beijo na Minha Boa aprender como ninguém tem seus mistérios sabe se fazer como ninguém meu passo sério um ateus a um amor é uma feiticeira ela é demais um ateus a um amor é uma feiticeira ela é demais um ateus a um amor é uma feiticeira um ateus a um amor é uma feiticeira um ateus a um amor é uma feiticeira me ag pear chloride ela é demais Vem, me abrakar pra te ver o amor, me abrakar bobinha essas emoções podem aprender como ninguém esse seus mistérios sabem se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais O peixe da minha boca e o emprego inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feiticeira Ela é demais O peixe da minha boca e o emprego inteira Ela é demais Uma deusão, uma louca, uma feiticeira O peixe da minha boca e o emprego inteira Uma deusão, uma louca, uma louca, uma feita Uma deusão, uma louca, uma louca, uma louca, uma louca Tchau, tchau. Tchau, tchau.